Alô? 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 Ich geh grad hin Fort mit mir, also. Nicht wundern, ich bin komplett lost. stream sniping, não importa se você faz ou não, eu sou cacoso, eu não consigo com isso. como você não pode falar? Mas se você não pode falar, você não pode falar para você não fazer isso. Você faz isso de sua mente, você faz isso de sua mente. O que é 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 Oh, não. E aí, mesmo tempo. E aí, olha o o que tem lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?